Esse rio aqui é o rio Solimonte. Acordar todo dia e olhar para esse rio é uma identidade de nós, Almágua, Cambeba, na frente das nossas terras, porque a gente já nasceu olhando para ele. A gente está numa região de triplice fronteira que é uma das principais entradas de comercialização da cocaína no país. Ela é marcada pelo narcotráfico, pela diversidade de ilegalidades que se destinam a uma economia que gira em torno também da pesca, da exploração mineral a partir dos garimpos de ouro, da madeira também. Vêm pessoas, gente branca, a imbadir, tirar a madeira, a caça, a pesca. Então não temos mais. O garimpo ilegal é um problema que afeta muitas áreas no Amazonas. E tanto o Congresso Nacional como o governo federal, sim, eles tentam desconstruir o que está escrito na Constituição garantindo esse direito ao uso fruto exclusivo. No caso das guerras da Macapas, por exemplo, tem um projeto de lei de tramitação que quer regulamentar a mineração dentro de terras indígenas. Hoje nós estamos tendo essa briga com os invasores, pescadores, os garimpeiros, os caçadores. Mas quem sabe daqui a dois, três, cinco anos nós vamos ter problema com o petróleo, com a empresa petroleira. Porque essa área aqui, o Vale do Javari, é onde você tem o maior número de títulos isolados. Então assim, o problema maior é os invasores. Ele já foi chamado pelos historiadores de Rio Maranão, mas o nome dele era Rio Surimã, que vem do veneno mortal que os cambebas usavam nas lutas contra os inimigos. Eish! Legenda Adriana Zanotto